Eu sou acusado de um crime hoje, mas às vezes os maiores crimes são aqueles que estão à frente dos nossos olhos e que são difíceis de ver. Existia e existe ainda hoje um crime enorme contra as nossas vidas, contra os nossos filhos, contra o nosso futuro, que é a expansão de um aeroporto e era preciso denunciá-lo e ninguém falava, ninguém questionava, na opinião pública, o aumento da aviação, o aumento do turismo, esta monocultura deste discurso. Os responsáveis por um crime tão grave devem ser julgados e não as pessoas que denunciam os crimes. Hoje é o dia tão esperado de um julgamento histórico. Vamos condenar os responsáveis do verdadeiro crime horrível de concílio. A acusação que o Ministério Público encontrou sobre nós, neste caso sobre mim, é de desobediência qualificada, crime de desobediência qualificada, que, segundo o Ministério Público, pode dar uma pena de prisão até dois anos, dois anos de prisão. Eu sou o senhor Leonardo da Vinci, a mesma reencarnação do grande Leonardo da Vinci, o desenhador de grandes máquinas voadoras. Estou aqui para defender os acusados. Enquanto acontece esta farsa legal e esta desperdícia dos nossos recursos públicos, no meu caso, para me perseguir a mim, lá fora vamos fazer então um julgamento que é, vamos sentar no Banco dos Reus os responsáveis, que é a Multinissal Vansi, que comprou a Ana Aeroportes, que são todos aqueles partidos que continuam a apoiar o crescimento da aviação, são as companhias aéreas que continuam a lucrar com um meio de transporte que não tem futuro. Este tribunal, condenar os reus! A desobediência civil sempre foi um método, uma tática, algo que foi usado historicamente, tudo aquilo que nós hoje temos como direitos. E assim continua a ser, é muito importante continuarmos a desobedecer quando há tanta injustiça à nossa volta. Muito obrigado aos fundadores do Partido Socialista. Havia um evento em que discursava o Primeiro-Ministro, nós entrámos de forma completamente pacífica. Em segundo lugar, quero saudar... Desculpe, confesso. E mostrámos um cartaz que dizia, mais aviões, só a brincar. Quero saudar os nossos antigos secretários-gerais. E a mensagem era muito simples, precisamos de um plano B. Na altura dizia-se que não havia plano B em relação ao Montijo, em relação a este plano louco de expandir o aeroporto e fazer um novo aeroporto junto a uma reserva natural. Precisamos de um plano B porque não há Planeta B. E tentávamos ler um comunicado. Realmente, vamos incomodar a nossa festa. Infelizmente, não consegui ler porque fui interrompido pelos dois guarda-costas do Primeiro-Ministro, que retiraram-me violentamente da sala. E foi só mais tarde que nos damos conta que havia esta forma de perseguição e de castigo por alguém que tenta denunciar uma causa. Há informações muito interessantes e muito importantes a partilhar sobre a aviação. Até agora alegava-se que ela é responsável por 2% do contributo humano para as alterações climáticas, mas isto hoje sabe-se que o facto das emissões serem feitas em alta atmosfera, o facto de haver outros gases que não o CO2, que têm de ser postos na equação, faz com que isto dispare para cerca de 8%. Ou seja, um transporte que só beneficia muito pouca gente neste planeta tem um contributo massivo de 8% para as alterações climáticas. É preciso uma mudança muito grande. Nós lançámos uma campanha também que era Linhas Vermelhas para o apoio às companhias aéreas. Ou seja, os Estados deram imenso do nosso dinheiro, dos nossos impostos, a apoiar companhias aéreas que têm lucrado com uma forma de mobilidade completamente insustentável e que não têm futuro e que na verdade o nosso futuro depende dela diminuir. Então todo este dinheiro que está a ser usado, dinheiro público a ser usado para resgatar companhias aéreas, deve ser aplicado mas num plano de transição, de apoio aos trabalhadores para transitar, por exemplo, para a ferrovia e que é muito diferente das prioridades que o governo continua a assumir e que as grandes empresas continuam a assumir que é voltar ao crescimento do turismo, voltar ao crescimento da aviação. É preciso um caminho diferente e ele é fascinante porque realmente representa continuar a viver neste planeta e ter uma qualidade de vida muito maior. Acusações muito graves e nós não temos culpa. Isso são externalidades da economia. Perante a catástrofe climática que estamos a criar enquanto humanidade, é tão irrelevante estas pequenas condições que possam haver estas coisas. É irrelevante. Então aquilo que realmente me preocupa, aquilo que me frustra é não estar a ver esta mudança acontecer e que sirva este exemplo para uma tomada de consciência mais geral, para chegarmos a mais pessoas, para mais pessoas se juntarem e fazermos esta mudança que é entusiasmante e que é necessária.